E o freio, top de marketing, a DVB RS 2021, ouro, vai para a Stil. E o freio, top de marketing, a DVB RS 2021, ouro, vai para a Stil. E o freio, top de marketing, a DVB RS 2021, ouro, vai para a Stil. E o freio, top de marketing, a DVB RS 2021, ouro, vai para a Stil. E o freio fazendo foto, parabéns. E já quero chamar um representante da Stil para falar aqui com o pessoal, depois desse papo a prêmios aqui, são vários. Boa noite, boa noite a todos. Esse é um projeto que nos enche e nos orgulha bastante pelo propósito social com que ele foi criado. É um projeto que nasceu de uma conversa despretensiosa e uma expoíntia da Andrea. Obrigado, Andrea, por nos inspirar. Obrigado, Vânia, por conduzir a curadoria do projeto. Obrigado, Thaisa, por conduzir todo o projeto, do início ao fim. E a BRA, que é a nossa grande agência, também grande parceira. É emocionante a gente poder saber que conseguiu impactar a vida de quase um beira-rio lotado de pessoas, mais de 45 mil pessoas já. E a gente poder transformar um pouquinho das vidas em trazer um pouquinho de alento, talvez, nesse momento de confinamento, né? Para quem estava em casa ali, buscando uma atividade, ajudando-nos na saúde mental. E para quem, talvez, tenha sido prejudicado, criar uma nova oportunidade, uma profissão nova. E a gente conseguir auxiliar isso de uma forma muito simples, fácil e descomplicada. Então, obrigado a DVP pelo reconhecimento. Isso me chancela ainda mais o propósito do nosso projeto, que nos dá força aí para buscar cada vez mais. Vamos para o mais, gente. Obrigado. É ouro, é estilo. Parabéns. Estamos muito, muito felizes. Esse reconhecimento de hoje é uma consagração de um trabalho sério, muito sério, em prol da sociedade. Então, estamos muito felizes por isso. Muito obrigada. Fala um pouquinho do case. O case é sobre o curso de jardinagem, para qualificar profissionais de jardinagem. Então, é uma entrega para a sociedade. Estamos felizes por isso. E a gente notou aqui nesta noite que é um trabalho de equipe muito grande. Ai, eu acho que quando a gente soma esforços e soma pessoas engajadas, a gente chega. Então, estamos muito felizes. Obrigada. Parabéns, parabéns, parabéns. Sucesso. Para todos nós. Obrigada. Rafael Soares, que é o gerente de marketing, vai falar sobre essa noite que coroou ouro. Uma noite muito feliz para todos nós da Estil. Uma noite que coroa, um projeto, um propósito social muito bacana, muito relevante. A gente fica muito feliz, é gratificante saber que a gente pôde transformar a vida de quase 45 mil pessoas até o momento com esse projeto. Trazendo um pouco de saúde mental para quem estava precisando de uma distração no confinamento de casa durante a pandemia. Ou para quem estava procurando uma nova oportunidade de emprego, se profissionalizando através do curso do Pró-Jardim. Então, uma noite muito feliz e a gente fica muito feliz com o reconhecimento da DVB. E a gente viu que a equipe é grande, a equipe é forte e hoje a torcida aqui está bem enorme. Uma equipe incrível da Estil, muito capacitada e muito comprometida. E a Estil é isso. A Estil são as pessoas e esse aqui é o resultado do nosso trabalho. Fala um pouquinho do Casey. Casey? Casey, Casey para o Jardim. Ele contempla um curso online de formação de profissionais e de amadores na jardinagem. A gente incentiva muito como marca a prática da jardinagem. É uma área que tem muito para crescer ainda. E é uma área que só pode trazer prazer e retorno para as pessoas que praticam. Obrigada, parabéns, sucesso e parabéns a toda a família. Obrigado. 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 Obrigado.